Contágio acelerado, aumento do número de óbitos e leitos quase no limite da capacidade. O cenário observado em todo o Ceará nas últimas semanas tem acendido o alerta de especialistas para a possibilidade de um novo lockdown. A medida é vista como urgente em termos de saúde para frear a proliferação da doença, mas delicada quando se trata dos impactos econômicos que pode trazer. Embora há uma semana o governo tenha tomado medidas mais drásticas para diminuir o contágio e determinado uma série de restrições sociais, aqueles que estão na linha de frente não enxergam outra possibilidade. Em momentos de transmissão muito elevada, de epidemia descontrolada, de doenças respiratórias, o único remédio que existe mundialmente, historicamente, os mesmos utilizados há 100 anos contra a gripe espanhola, isso não é uma coisa nova, é a questão do lockdown afastar, isolar as pessoas umas das outras. O coordenador da Fiocruz Ceará acredita que o rastreamento de casos também ajudaria nesse momento. A gente tem a possibilidade hoje, aqui no Ceará, de fazer um número grande de testes do PCR. Aqui na Fiocruz, a gente implantou uma das quatro maiores centrais de testes do Brasil. E isso, então, é uma possibilidade grande, que nos ajuda a identificar as pessoas que estão espalhando o vírus na comunidade. Fortaleza realizou o isolamento rígido em maio do ano passado, com medidas mais restritivas de tráfego e circulação de pessoas. Foi a terceira capital do país a adotar a medida, depois de Belém e São Luís. A economia do estado, no entanto, é a que mais pode sofrer com as consequências da decisão. O novo lockdown poderá gerar fortes impactos na atividade econômica. Em função disso, que as próprias autoridades vêm fazendo essa análise continuada sobre os números de casos e aquilo que se pode retrair naquele momento. Ou seja, alguns setores já estão fortemente impactados, mas a prioridade, nesse momento, é a prioridade sanitária.